E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês uma teoria fantástica sobre os Fúrias da Noite. Onde eles estão e porque o Banguela é o único da espécie que aparece nos filmes. Agora de início vamos começar falando sobre o Fúria da Noite, o nosso querido Banguela. Bom, o Fúria da Noite é um dragão da classe Relâmpago que teve sua primeira aparição no filme Como Treinar Seu Dragão 1. É descrito como a cria diabólica do ralho e da própria morte. Banguela é atualmente o único Fúria da Noite na franquia. Mesmo sendo um dos protagonistas, não sabemos muito sobre os Fúrias da Noite. Sua coloração é preta com manchas azuis escuras, tem velocidade fora de série, inteligência até mais evoluída que a nossa, uma mandíbula de respeito e poder de fogo mortal. É o dragão mais forte e até mais forte que o próprio Alfa. Como nós vimos, Banguela derrotou os dois alfas no filme Como Treinar Seu Dragão 1 e no filme Como Treinar Seu Dragão 2. Falando sobre o Fúria da Noite, não podemos deixar de falar sobre o seu desenvolvimento, a sua criação. O Fúria da Noite foi originalmente inspirado por um descanso de tela de Pantera Negra em um dos monitores de um dos artistas de história produtores do filme Como Treinar Seu Dragão. A imagem era impressionante e eletrificante, com aqueles olhos olhando do rosto mais escuro. De acordo com Fernanda Alves, uma das criadoras e produtoras do filme, ele é o dragão mais perigoso. Só há uma chance, esconda-se e reze para que ele não te encontre. Esse dragão é muito perigoso. A personalidade, aparência e comportamento do Fúria da Noite são uma mistura de cavalo, vombate, canguru, morcego, cobra, cachorro, gato, pantera e até uma ave de rapina. Bem, como vocês já sabem, Banguela é um Fúria da Noite, uma espécie que os vikings acreditavam estar extinta, que apareceu no primeiro filme junto com um punhado de outros dragões. Mas se você parar para pensar, por que Banguela é o único dragão diferente de todos os outros? Você tem que ficar ciente que cada dragão tem a sua própria ilha. Berk seria a lar de Nathers Mortais, Pesadelos Monstruosos, Gronkils, entre outros. Mas os Fúrias da Noite não fazem parte da ilha de Berk. Então, como foram para lá? Esse trecho se refere ao Banguela, como ele estava em Berk, junto com os outros dragões no início do filme de Como Treinar Seu Dragão 1. Primeiramente, sabemos que os dragões alfas geralmente são grandes, como Asa Eterna, Morte Rubra e Besta Implacável, e conseguem controlar os outros dragões. Mas vamos parar para pensar. Os dragões citados anteriormente são de espécies diferentes dos dragões que eles controlam, certo? Por serem dragões raros. Mas também existem dragões alfas, que conseguem controlar dragões da mesma espécie, como Picada Veloz, Terror Noturno e Um Fúria da Noite. Sim, Um Fúria da Noite pode ser um dragão alfa, como nós vimos no Como Treinar Seu Dragão 2. Também sabemos que esses dragões podem viver sozinhos, isolados dos outros dragões. Resumindo, nós só conhecemos o Banguela como Fúria da Noite. por eles serem dragões ultra raros, dragões alfas, assim como Morte Rubra e A Besta Implacável, já citados nesse vídeo. E para provar isso, é só você perceber que só aparece um ou dois contando com o Banguela dragões dessa classificação por filme. Ou seja, não são dragões qualquer, e sim dragões lendários. Então, os Fúrias da Noite são dragões alfas, que vivem isolados em uma ilha bem distante de Berk, que possuem utopia própria. Eles vivem apenas entre membros da mesma espécie. Mas você deve estar se perguntando, mas por que o Banguela, em Como Treinar Seu Dragão 1, estava atacando Berk junto com os outros dragões? Simples. Ele estava voando por perto e percebeu o ataque dos outros dragões, e por estar de noite, ele estava quase imperceptível. Então, decidiu roubar comida, infiltrado nos outros dragões, para levar ao seu alfa, o alfa dos Fúrias da Noite. Porém, foi capturado pelo Soluço. Então, os Fúrias da Noite não foram extintos, como muitos acham, e sim estão escondidos em um lugar muito distante. Em um lugar que nem o próprio Banguela se lembra mais onde está, ou simplesmente não se importa mais com isso, já que agora possui uma nova família. Bom, gente, espero que tenham gostado. Eu demorei muito, mas muito, para fazer essa teoria e trazer ela aqui para vocês no canal. Se você gostou dela, não se esquece de apertar o botãozinho de gostei aí embaixo, se inscrever, que logo mais eu posto mais vídeos como esse, fechou? É isso, falou e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho